Aplaiá, 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 aplaiá Aplaiá, aplaiá Aplaiá, ação da luna e a palha Os remores que eu tive com o amor É difícil esquecer O nosso lugar, que é eterno no meu coração O nosso remores que eu tive a ser Aplaiá, 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 aplaiá Então, aplaiá, aplaiá Então, aplaiá, aplaiá Todo mundo andando sinceridade Bom, vamos lá, você vai conversar Sim, mas aí, e então, tem que ser um poder de mensagem Tô com cuidado de arraba